Patrícia Nunes é enfermeira há 16 anos, tendo dedicado os últimos três a trabalhar na Associação Médicos do Mundo. No contexto da Covid-19, a sua missão tem sido manter a intervenção junto das pessoas mais vulneráveis. No início sentia-se muita ansiedade, todos estávamos a viver uma situação nova e eu tinha precisamente como função apaziguar essa ansiedade junto das pessoas que vinham até nós com muitas dúvidas e medos. Tive de abdicar de estar com quem mais gosto, nem podia abraçar ou beijar os meus pais, mas em contrapartida também recebi o agradecimento por ajudar quem mais precisava. Eu gosto muito de luz e de espaço, mas neste momento gostava mesmo de modernizar uma casa de banho, aproveitando melhor a sua área para ficar mais acessível e funcional.